Eu também sou crente, só que também sou improvisador Cê veio aqui vestido na rima, tô lembrando do meu pastor Só mora agora aqui nessa rima, não tô rima nunca o Avel Mas nessa batalha sem nós é irmão, mas vou te matar tipo Caim e Abel Chega na sessão meu parceiro, desse folk que é vagabundo Que é desse jeito a gente tá aqui com o Senhor Também pra ganhar esse mundo, então nessa rima que eu tô te falando E agora eu sou verdadeiro, chego agora pra mudar o mundo Eu já me mudei, se mude primeiro O verbo se fez tragem pra ensinar a igualdade Morreu pra vaidade, a morte foi só um detalhe Viver é Cristo, morrer é louco, falo com o fulcro Nas escrituras, seja bendito fruto Cê tá ligado, pastor, mas é crente mesmo Cê tá ligado e nós vive do pastor Cê tá ligado, mas pra mim a palavra é sempre incerta Cê tá ligado, a salvação é o amor Cê tá ligado, quem de nós vem aqui pela dor Cê tá ligado, eu vim aqui com metralhadora de rima Se liga aí meu pastor, pode vir de cima Cê é paraquedas, eu derrubo, tá ligado Eu sou a mina, mina pra garimpar Cê tá ligado, não explorado Eu vim aqui só pra lá falar a verdade Cê tá ligado, nós é tudo irmão mesmo Mas depois se cair um Abel se matou Começou a maldade Quarentichos caros Pescador de raiva Cabela sinistra na madrugada Rolei foi aqui na praça Os mano falando de glória Falar da nossa graça de graça Cê tá ligado que, meu mano No mundo a gente só vê desgraça Se liga, eu vejo outro luto, outro filho de graça Morto no mundo, se liga, meu parça É só uma verdade, eu sei, vem pra os outros, parece vagabundo Mas, mesmo vestido assim, tamo junto na mesma causa Se liga aí, meu mano, sem estresse, sem menopausa Se liga, a batalha não é aqui, a batalha é quando eu chegar em casa Você sabe como é que é? Foi isso Eu chego junto aqui agora nesse beat, não é nada Conheço sua patroa, realmente ela é brava Mas tudo é papo, essa é a cunuta E eu chego aqui nessa rima, molecote aqui na luta Se você namora, nós era amigo e você é parceiro E a gente chegou aqui no freestyle pra mudar esse mundo inteiro Chegue a constância e agora, moleque louco, agora eu vou te falar É desse jeito, eu olho pro céu, Jesus é o único pra nos salvar Então, segue o seu caminho, o Senhor, ele mudará O seu problema foi no seu caminho, eu vivo a Lencaço e eu te encontrar Entende agora, nessa sessão, mano, que eu vou falar no fim E é desse jeito, moleque, e agora seu maior pecado foi chegar em mim Barulho pra batalha, hein? Barulho pro MC Baiano Barulho pro MC Agne Baiano Agne Barulho pro terceiro Agora é morte, agora eu chego aqui nessa sessão Você morre no final, não vai ter ressurreição Então, é cheio no mundo, não é igual Jesus Você não é digno, como diz a música de morrer na cruz Então, chegou agora, mano na rima, no improvisado Chegou agora, moleque tão louco, agora mandando no verso bolado Agora nessa pista que eu tô te falando, mulher, nessa conduta Esse aqui é nosso rap, essa aqui é nossa luta Se liga agora, mano, eu vou chegar assim Fala que onde tiver dois Jesus tá, eu posso sentir aqui Você tá ligado aqui, meu mano, nem sei se eu falo contigo Nem sei se fala sou eu, nem sei quem fala é o espírito Você tá ligado, passa, colendo o beat mesmo Você tá ligado aqui na praça, os papos verdadeiros Muitos não entendem, passa, a verdade que é surta Tá ligado aqui, meu mano, nem todos escutaram a música Nessa batalha o cara veio com um papo de paz Então agora aqui vai ser batalha de quem ora mais Agora vou te falar, eu oro mais e certeza que Jesus vai me ajudar Não, só pede pra Jesus ajudar, eu oro e eu ajoelho no topo Então eu chego, tá ligado aqui, meu pastor Não vim falar só merda, vim subir até o monte e achar o monge Então eu chego, mano, e agora é paz Vai pra casa, ajoelha e ora mais Então é desse jeito, mano, aqui na sessão Porque é desse jeito mesmo, você tá precisando da salvação E o papo que eu vou te dar é só um Você vai perder, porque pelo que eu vi, você não tá fazendo jejum Então eu chego, mano, e não se assemelha Eu não tô fazendo jejum, eu tô aqui só no vinho da ceia Então é desse jeito agora então Porque eu tomo a ceia aqui e depois eu como o pão Vou falar, é só mais um, tá ligado? É que meu pastor, nós fez uma parada diferente É porque a gente já cansou, foi desse mundo Todo mundo faz igual, a gente aqui não é comum Patifação, é, participação, só agradeço É a graçação evangélica Marulho pra fazer, né? Rimas evangélicas, irmãs evangélicas Vou fazer o confilado, cara, rimas evangélicas Rimas evangélicas, top 10 Top 10, irmãs evangélicas Aê galera, faz barulho quem gostou do MC Baiano Barulho quem gostou do MC Agne Aê galera, faz barulho quem gostou do MC Aê galera, faz barulho quem gostou do MC